Adai Sakura Número 9 Bagadão Raupe Ô Lúcio Não sei o Kai Não sei o Kai Você viu alguém aí? Não vi não A Kai já foi embora A Kai Tchau Eu vou Gostei Eu vou Eu vou Eu vou Eu sou Você é Você é É isso aí. Amém. Comentando o meu coração, O meu coração nos solucionando. Você está aqui em um minuto, e周-lizemos. Um momento, O meu coração, A cada vez que você está por um momento, Não, 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 não. É que você está cansado. Essesse o meu coração, Enfimando. Amém. Amém.